Fala pessoal que está chegando agora no videozão de hoje, não se inscreva de se esquecer no canal para ajudar a aumentar os seguidores, então já vai se inscrevendo aí, deixa um likezão, um comentário se está gostando do conteúdo, compartilha para os amigos também e tamo junto. Se inscreve, se inscreve, se inscreve! Para vir com nós, tá? Ah, jura! Irmão, para, 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 para. Para não, para não. Fiz me olhando ali galera ó Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa know Como é que não foi HFF? Tem cara ali? Ó tem cara aqui também acho que ele vai passar Que isso!? Ali não mas Olha! De novo esse mano Um cara acabou de ir pro muro e mais um cara aqui embaixo Eu acho que ele tá sozinho lá em cima tá Os cara ta tudo nessa casa aqui Atrás daquele muro E na casinha da esquerda, talvez Tudo, tipo, nessa direção pra esquerda Passa na rua Peguei um O outro tá ali no meu ping, tá aí Tá lá atrás do carro, lá, que você não corra, eu acho Não, aquele lá tá morto Tá, mas ele tá lá Tô deixando você com esse daí, tô querendo Ai, peguei Boa O cara aqui da esquerda não subiu ainda Tô aqui nas casinhas, tô aqui na casa aqui Tá caído ainda Aí, ó Esse PB Luizinho aí deve ser Parceiro do Vitro, lá em cima caído Atirando em cima do muro Ele matou um cara, véi Tech Minota Nome do cara Nota, mas vai dar gosto pra matar Aí ele vai te notar mesmo, te dando ban, animal Ou ele tá na negativa e eu não vejo ele ali Ou ele tá subindo esquerda aí Tá Vem comigo Tropei Acho que ele tá na negativa e na sua frente aí Deitado, mano Não tem me escutado e ficou deitado Não skip, segundo andar Vamos cá pra Insta Tá lá na escada Tá na porta sim É Tá na porta ainda, esbocando, tá? Tá no aberto no carro, no 120 Subindo morro ali Eita Cadê? Tá parado ali, ó Tá aqui na esquerda, subindo morro aqui, ó Tomando a bundinha Outra Caiu Caralho, desmocou já Mas desligou na minha esquerda Meu bagulho não estourou a madeira Tá subindo morro aí, vou atirar nele, tá aqui Tô te esperando, tô te esperando Ah, em aonde? Tomou três Derrubei ali o cara da moto No meu ping Vou matar os da moto e fica durinho, beleza? Vou lá contigo Ah, beleza, aqui eu tô com medo de tomar a costa Já clicou Insta na árvore ali Esse aqui pegou carro, tá indo embora, parece Cliquei de novo Tá caindo na smoke, na árvore mesmo Puxou em você aí, já Tá aqui na minha esquerda 125 Boa Na minha esquerda aonde, rapaz? Puxou a esquerda aqui já Tô me curando na árvore fina Se tiver uma smoke, faz pra mim, pavô Não tenho, não tenho, amor Tomou um pouquinho nesse negativo aqui, ó Exatamente no meu ping Tá reta, no caso Tô com o grano na cara Tô contigo, pode ir Vou botar na pedra, tá? O cara da esquerda mesmo que faltava Saindo de carro lá Meu Deus, dois caras, os carros brancos que a gente viu, Thug Aqui na nossa esquerda Aqui eles vão passar aqui na rua Vou botar no meio dele Ou pararam no compound Pararam aqui, pararam aqui, ó Eu acho que entrou na casinha azul solitária ali, ó Eu acho que eu vi dois Lá mesmo Tomou dois tiros Ai meu Deus, eu pensei que tinha batido já Dei altura Não dá altura mesmo? Caralho não, meu Minha esquerda é um Ah, o que eu ganhei aqui? É uma só, uma só Vem assiste Ó o redrive ali na esquerda Ah Eu quase acertei a Redden Caralho, e eu nem marquei, velho Smoke aí que eu acho que vai ter carro na direita Aham, tem, tem, tem Pulo agora Muro ali, ó Só de cá, patrinho Ah, eu queria subir no telhado Passou atrás aqui Tá aqui no meu muro Não joguei no peito dele Banguei e comi Correu, hein Pulo agora, o muro lá Ué, um cara só? Não apareceu dois? Não Peguei o MK, patrinho Eu tô de MK? Tá Você é muito humilde Não tô muito humilde não Você que tá acostumado a jogar com os caras errados Vai ter mesmo Vai ter cara que... Ah, nada pra ter Acontecei Tudo bem, é cover, é cover Eita, Giovana Tem capa nele Ficou com um de vida atrás da casa Na direita da casa Exatamente aqui, ó Pá que saiu os dois por trás já Acho que eles tão indo lá pra eu tô morro, tá ligado? Eles tão pegando o carro Que isso, velho? Nossa senhora Eu pinei, mas o cara é o Matrix também Pegou todos os tiros no ferro Pararam, pararam Ele ficou com um de vida, pô Aqui os caras tomaram o trekking, rapaziada Pra que buzinar? Olha aí Todos os meus tiros no ferrinho Isso aí, olha o gás Gás 5 Conta aí pro carro, tá? Tá, tá sem gasolina O carro abandono mesmo Zero? O amigo dele abandonou, velho Olha lá Ele ia estar nas trincheiras aí Durinho, coitado Sim Desmocou, ó Peguei um cara solo Em cima do morro picando ali, tá? Tirar o ping Olha, eu vi isso Direita minha, tá? Tá, se você só esperar eu te ajudo Mais que isso Matando o pai de família Curiu pra esquerda, curiu pra esquerda Pegou o morrinho da esquerda aqui, ó Mano, esse cara tava só na maldadezinha, velho Fazendo flanqueamento Como é que tá o loot deles? Aqui eu preciso de bala Aqui, ó, no buraco Achei, achei, achei O cara só na covardia Cê viu, hein, pô? Ih, aqui eu morri Aqui eu morri novinho Trolei Deve até pegar o buraco e feito HE É, eu vacilei, eu vacilei Tão saindo do campão de agora Esquerda sua, esquerda sua No N, no N, aí Doi boneco ali, velho Esse cara solo e os dois lá Ou não Ah, é 2x2 30x30, hein Puxando esquerda pra árvore Consegui, hein Ai, que bonitinho Deitou aí, na sua frente Na esquerda embaixo Tá aqui, na moita Tá aí, deitado Joga e joga Joga e joga Joga e joga Deixa o likezão Se inscreve no canal aí Vamos bater 100 mil inscritos Segue eu lá no Instagram também Rapaziada humilde, hein Tamo junto Toma Marqui 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 guide Marqui 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 Tchau, tchau.